E aí galerinha, bom dia a todo mundo aí, ó, Fábio Pipas mais uma vez, você tá vendo aí, ó, linha da NASA muito top, hoje o que que acontece, eu ganhei duas pipas de presente do amigo meu, tá ali, ó, é uma... Tá vendo aí, ó, aqui ó, um pouquinho de volta, tá vendo, e o que que acontece, como eu tô aqui no prédio, né, aí eu vou tá testando ela, tô no alto do prédio, vocês podem ver a visão aí, ó, vai que visão mais massa, tá vendo, botar a poupa nela, vou tá testando ela, se você quiser esquecer, porque é bom. Pode mostrar o choque Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t Ali soltando a minha mão Bola não Bola não Bola Que boloso, sacanagem E soltando a minha mão A pipa embolou Não é que eu ia dar um show no céu Com essa pipa Sacanagem O vento tava batendo aqui agora É o vento morgou Tava o ventão agora Tá doido Não sei se eu falei francês Essa pipa aqui é uma francesinha de quarenta e cinco Beleza Fancesinha de quarenta e cinco Tava o vento Tava Aqui Tava 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 A CIDADE NO BRASIL Agora sim, eu acho que vai dar pra gente dar um show legal com essa pipinha Hoje o céu está bem nubladinho, peguei uma pipa azul Não sei se a outra quebranquinha vai abrir É bem rápida É bem rápida É bem rápida É de 45, hein, galera? Olha a pipa Nossa Senhora A pipa é um tiro Tá gostando, gente? Tô Aí, Denny, ó A pipa que você fez, Denny Testado e aprovado, viu, Denny? Agora eu vou abaixar ela e vou pra uma outra É um tiro E outra coisa É um tiro É um tiro Amém. Amém. E aí galerinha, agora ó, pipa número 2. Tá vendo? Não sei se vai dar pra ver porque... Ela é meio branca, hoje o tempo tá meio nublado. Entendeu? Mas vamos lá né, testar. Tá dando uma pegadinha? Ela? Levinha? É, pipinha número 2, muito rápida também, muito rápida. Tá vendo aí ó, pipinha número 2, muito top. Aí galera ó, pipinha número 2 testado e aprovado aí ó. Vocês só não reparam minha roupa, meu jeito que eu tô no horário de almoço. Vou ter que abaixar agora né, quem não voltou a trabalhar. Mas é isso aí ó, você que gostou do vídeo, deixe seu like, seus comentários, compartilhe. Tá vendo? Pague pipa, é nóis. Tchau. 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 Tchau.